Baltau, tenho 16 anos e pensa em seguir carreira em TI. Tem alguma dica que poderia me dar sobre se devo seguir e tal? Se você gosta de programar, siga. Qualquer outra carreira em TI, eu não seguiria hoje em dia. Eu faria medicina. Ah, mas eu não gosto de sangue, foda-se. Ou então eu faria, seria militar. Isso pra seguir uma carreira, né? O dinheiro que você vai botar na faculdade de medicina, na faculdade de TI e tal, você pede pro teu pai alugar uma casa pra você com piscina, com chão mais piranha, com uma câmera maneira de iPhone, pelo menos, faz um vídeo igual do Resende e fica rico, entendeu? Depois, quando você tiver 25 anos, com Porsche, McLaren, na garagem igual o Resende, aí você estuda o que você quer. Só que aí tu não vai querer estudar, né? Tu vai estar como? Chapado de cocaína, o dia inteiro, heroína, bebidas. Vai viver a vida louca. Aí estudar vai ser a última coisa que tu vai querer. Você tá satisfeito com o YouTube? Cara, se tem uma palavra que não existe no meu dicionário, é satisfeito, cara. Eu nunca tô satisfeito com porra nenhuma. Eu sou um cara muito insatisfeito, tá ligado? Eu tinha que ser um cara mais satisfeito. Pois é, eu tinha que ser mais grato às coisas, conseguir fazer. Eu tinha que ser mais... Eu tinha que dar mais valor às minhas conquistas. Eu não sou um cara assim, cara. Caralho, eu acho que eu sou a ingratidão em pessoa. Tipo os caras viram a Prime, eu vivo xingando vocês. Aí vocês me dão mais Prime ainda. Porque parece que quanto mais você tem, mais você quer. Mesmo você sabendo que não precisa. E mesmo sabendo que você vai largar tudo. É uma parada muito bizarra, assim. É tudo porra. A verdade é essa mesmo, é tudo porra. Aquele teu celular pica que tu não deixa teu filho nem encostar. Enquanto tu morrer, eu vou jogar fora. Meu caralho, não porra, Baltar. Caralho, eu gostava muito do Baltar, mano. Eu vou sentir muito, muito a falta dele. Casimito, Prime. Tá gostando de dinheiro com merda? Nunca mais vai procurar lá o Baltar pra ver as lives. Seu peste a casar, tendo em vista que você está na altura dos 40. E é um cara experiente, fiz a escolha certa. Porra, sei lá, cara. Eu não sei nem se eu fiz a escolha certa. Não tem escolha certa, não, cara. É, se você tiver 20 anos, eu não falei, não. Casar na cara do cara, achei de fada aí no Insta pra tu pegar. Tu vai ter que casar, porra. Não, casar é uma pica, cara. Principalmente quando tu mora num lugar merda que nem eu. Tava conversando lá com o meu cunhado e com a minha irmã. Plano de saúde, prestação da casa, conta de luz, água, telefone. Na primeira ele falou três paradas, sim. Que eu tenho certeza que era plano de saúde, prestação da casa e mais alguma coisa. Ele falou, isso aí é 5 mil. Só isso aí é 5 mil. Aí depois ele começou a falar as outras coisas e falou assim, a gente gasta 20 mil por mês. Não, plano de saúde é escroto, cara. Plano de saúde aumenta 50% no ano, cara. 40% no ano. Eu falei, caralho, 40% cara? Eu mudava de plano de saúde todo ano. Todo ano. Aí depois eu consegui, no lugar que eu trabalhava, tinha um plano de saúde Lula Livre, mané. Do Instituto Lula. Uma porra de um plano de, 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 qual o nome daquela porra? Um plano de sindicato aí, o caralho. Aí eu peguei esse plano, Lula Livre. Aí ele eu pagava baratinho, mas já aumentou. Tá 400 e porrada já. É. Porque os meus planos de saúde eram, eram um absurdo. Aí eu pago esse plano de saúde do Lula Livre, eu acho que uns 5 anos, talvez. Sabe quantas vezes eu fui no médico? Duas. O homem vai no médico pra morrer só, né? Caralho, né? O homem não vai no médico, não adianta. Mulher vai no médico toda semana. É, eu já tive Unimed, já tive Golden Cross. É escroto, cara. Passa o ano, a porra aumenta esses 40%, cara. Vamos ver, caralho, como é que eu vou pagar essa porra? E o teu salário aumentava ali, merreca. Pô, eu tô vendo, eu tô vendo casa pra, pra alugar, né? Eu tô naquela porra de aluga casa ou compra casa. É, aqui no Rio de Janeiro é foda tu comprar uma porra de uma casa. Mas aí eu tô vendo um aluguel. Caralho, olha só, você não acha nada. Tipo assim, eu vejo esses youtubers aí, pô, alugar ou comprar? Alugar ou comprar? Mas o aluguel que os caras botam é o aluguel do viaduto negrão de Lima. Vai morar na, caralho, em Anchieta, Nilópolis. Onde é que esses filha da puta acham esses aluguel? Porque aqui, filho, é 3 mil pra cima. Não tem nada decente com menos de 3 mil. E outra coisa, esses 3 mil estão inclusos a taxa de condomínio. Que é nego roubando teu dinheiro. Porque tu vai nos condomínios, condomínio tudo fodido. Caralho, aí os caras ganham dinheiro. Tu paga lá mil reais de condomínio. Mais IPTU, mais taxa de incêndio, mais não sei o que. Não faz muito sentido, cara. Aí tu fala assim, não, vou comprar. Você não acha nada decente com menos de 600 mil. É o mínimo pra você achar alguma coisa decente aqui no Rio. Decente. Não é aquele que você queria morar, não. É decente. Tu quer morar em bairro nobre, né? Caralho, eu quero morar em um bairro normal, né? Onde não tenha pichação, onde não tenha fio com tênis, com chuteira velha no fio. Onde não passe ônibus, onde não tenha boteco. Aí só nos Estados Unidos, pois é. Sai do Rio, pior que é mesmo, cara. Não, eu acho que eu vou achar uma pica, assim. Eu acho que vai me fazer muito mal, cara. Eu ver que eu tô rasgando 3 mil reais por mês. Tipo assim, ah, você tá usando a parada, mas não é tua. Tá 3 mil. 3 mil. 3 mil. 3 mil. Todo mês. 3 mil. 3 mil. É muita grana, cara. É muita grana. Aí é montar um estúdio numa casa alugada. Pois é. Caralho, ou seja, eu fico fudido, cara. 36 mil no ano de aluguel é mais do que eu recebo no ano. Pois é, aí eu fico pensando, como é que as pessoas vivem, cara? Onde as pessoas moram? O que comem? Onde se escondem? Caralho, eu fui no mercado outro dia comprar pipoca. Caralho, a pipoca dobrou o preço, mano. Do que tava no início do ano. É, mas se tem uma coisa que, tipo assim, eu acho que eu não passaria fome, tá ligado? Porque se tem uma porra que eu gosto pra caralho é linguiça de churrasco. Linguiça de churrasco e peito de frango. É baratinho essa porra. Toda vez que eu vou no mercado e compro essa porra, eu falo com a minha namorada. Eu falo, cara, nunca vou passar fome na minha vida. Que eu como linguiça e frango. Linguiça e frango. Em samba. Ainda bota um samba pra tocar. Aí é um parceiro meu. Foi morar em Curitiba. Ele falou assim, cara, eu pago 1.200 reais de aluguel aqui. 1.200 reais, apartamento de 3 quartos. Com churrasqueira. Aqui você paga o dobro pra ter merda, pra ter lixo, tá ligado? Imagina com 3 mil que você não aluga em Curitiba. 600 mil, tu compra uma pesica. Não, 1.300, filho. É um barraco aqui. Aqueles que tem imagem do santo na frente, tá ligado? Marechal Hermes. Cara, bota uma coisa na cabeça de vocês. Sempre tenha um negócio, cara. Eu perdi muito tempo da minha vida trabalhando com os outros, cara. É muito tempo que você emprega pras pessoas. Cara, não são 8 horas do seu dia, não. São 12 horas do seu dia. Basicamente 12 horas do seu dia que você emprega pra pessoa. Que você deixa de fazer uma coisa sua pra fazer uma coisa pro cara. Pra você ganhar 1.000, 2.000, 3.000. Não vale a pena. Crie o seu negócio. Você pode até fazer isso, mas tenha um negócio teu também. Qualquer trabalho. A não ser que você seja um funcionário público. Aí você ganha 10.000, sei lá. 5.000, 6.000. Mas ninguém pode te mandar embora. Aí foda-se. Agora, pô, tu dá o melhor possível. Tu nunca vai ser enxergado. Pô, se tu der um aumento. Se tu pedir um aumento, cara. Nunca mais a relação vai ser a mesma com o teu chefe. Já era. Acabou a relação de amizade. Quem é esse cara? Quem é esse cara que tá pensando que... Por que que tá pensando que tu pode ganhar mais, cara? E saiba que sempre vai ter alguém que faz o que você faz melhor do que você faz pra ganhar menos do que você ganha. E outra. Sem reclamar e aceitando tomar tapa na cara todo dia. É, cara. É muito estranho. É muito ruim, entendeu? Pra você conseguir uma parada realmente diferenciada, não depende só de você, cara. Não depende só de você. Essa que é a foda. Por mais que você seja pica, por mais que você fale vários idiomas, por mais... E outra coisa. É, te pagar como CLT um salário mais de 8.000 reais vai ser muito difícil. Muito difícil. PJ você recebe. E outra coisa. Quando você tem um salário alto... Ah, 10.000 reais. A empresa é... Chegou um balanço baixo? O balanço não veio bom? Primeiro que nem pra jogar pauta é você. Ganha sim. Fácil 8.000 CLT. Cara, programador talvez ganhe. Mas não é fácil, não. 8K dá pra tirar como vigilante em dois empregos. É, não. Eu também não sei porque eu tô muito tempo longe do mercado, entendeu? Não é fácil, não, cara. É, em São Paulo talvez dê. É, TI é São Paulo. Eu conheço gente que ganha 10.000. Mas também é uma... Pô, tinha um parceiro meu que ele ganhava, trabalhava numa empresa de TI. Era programador Cechar. Ele ganhava 10.000. Pô, os caras não pagavam, afim. Era uma porra pra pagar. Trabalhar freelancer para empresas no exterior. Ganhar em dólar. É, tem muita gente que faz essa porra também. Tipo assim, dá pra ganhar. É, PJ é como se tivesse o teu negócio, né, cara? Praticamente. Só tem branquitude nessa live. Aqui. Hoje eu sou PJ. Tenho sim, 10 anos de experiência com Java. Mas não voltaria a ser CLT. O imposto com muito salário. É, realmente, né? Realmente, é... Eu acho o TI uma porra muito estressante, cara. É muito estressante, cara. Programador Java e Python ganha fácil 6K pra cima. Se for bom, ganha mais de 10. Sabia que Java tá aí há muito tempo já. Java tá aí há muito tempo. Mas daqui a pouco muda essas porra. Aí, né, eu começo a criar esses empregos de... DevOps. DevOps é o cara foda-se, né? O cara faz a porra toda. O cara é o TI. O cara é o programador. E pra quê? Pra você ganhar a mesma coisa que você ganhava antes. Pô, é uma porra muito estressante, cara. Aí, o médico. Tu vai ser o clínico geral. Tu vai ficar só lá clinicando, filho. O que que tu faz? Eu clínico. O cara chega aqui com dor no ouvido. Eu passo ele pro outro rino. O cara chega aqui com problema de coração. Eu passo ele pro cardiologista. Eu ganhava 6K. Programando em Node.js. Mais React. Na CLT. Mas a pressão era gigantesca. Eu larguei tudo pra prestar concurso. E hoje ganho 4K. Mas tenho a minha sanidade. Pois é. Ai, 4K dá pra ser Prime, hein, Reizek? Essa parada aqui é foda, cara. Porque, porra, nada paga a tua paz. Ó, trabalhei 15 anos sendo CLT em TI. Hoje em dia trabalho por conta própria. O que mais vi ao passar dos anos lá na empresa é que os chefes estão cada vez mais querendo escravizar o funcionário. Falam abertamente que você tem que atender o telefone em qualquer horário. Conforme passou. É isso aí. Com certeza. Com certeza. É... Acesso remoto. Qualquer coisa. Nego te liga. É... E se você chegar e pedir e falar assim... Porra, cara. Tô trabalhando pra caralho. Acabou o amor, filho. Acabou o amor. Você pedir um aumento é quase uma agressão. Chegar em 10 mil é muito difícil. Medicina aqui no IRS é 10 mil por mês. Fora o custo pra morar em outra cidade. Comer e comprar. A minha namorada, ela é enfermeira, né? Concurso de enfermeira nível superior. Ela falou que onde ela trabalha, a prefeitura aumentou o salário dos médicos. Tipo assim, os médicos ganhavam 8 mil, foi pra 12 mil. Porque os caras tão trabalhando pra caralho na pandemia. Aí eu falei assim, pô, os médicos fazem alguma coisa? Ela fala, fazem porra nenhuma, cara. Quem faz é esse enfermeiro. Enfermeiro que entuba, que cuida, que... O médico não fala nada. Mas tipo assim, na hora de aumentar o salário, pra ficar bonito, pro povo, aumentamos o salário dos médicos. O que me deixava estressado, assim, em TI, por exemplo, era você não criar nada que fosse realmente interessante, sabe? Era tudo coisinha, assim, pra você... Por exemplo, programador. Fazendo programinha, ajeitando o formulário do não sei o que, ajeitando não sei o que lá. Fazendo relatório. Eu achava uma merda essas porra, cara. Não, porque tipo assim, eu sempre quis fazer algo de útil e gratificante na minha vida. Sempre quis criar alguma coisa, entendeu? Pô, uma parada que me dava aversão, assim, na faculdade, era quando os caras vinham fazer programa de cadastro pra você... Pô, cadastrar a porra de supermercado. Caralho, que porra é essa, cara? Que merda é essa? Cara, vocês já viram? Um dos filmes mais sensacionais que eu vi é o filme chamado Beleza Americana. Beleza Americana é um maluco de meia-idade. Tipo assim, tá beirando ali os 50 anos. O cara liga o foda-se. O cara fala, ó, quer saber? Foda-se. Vou largar o meu emprego. Ele vai lá e chantageia o chefe dele. Fala que o chefe dele abusou dele. Pede uma indenização. Vai embora pra casa. O cara quer um emprego que menos dê trabalho pra ele. Ele vai vender o hambúrguer. Se separa da mulher. Chega em casa e manda a mulher embora. Fala, ó, filho, vai embora. Agora eu só quero as novinhas. O cara, foda-se. O cara começa a viver o foda-se. O filme é muito... Começa a malhar, fumar maconha. Porra, esse filme é sensacional, cara. Se você ainda não viu esse filme, veja. Tipo assim, eu não me arrependo de ter... De ter trabalhado pros outros tanto tempo. Porque eu aprendi muita coisa. Mas eu me arrependo... Eu tentei montar outros negócios, né? Outras vezes não deu certo. Uma coisa que eu sempre quis ter era realmente um canal no YouTube. Sempre quis ter essa porra. Desde que eu vi o Felipe Neto. Já cheguei a gravar vídeo naquela época. E nunca postei. Tinha uma vergonha do caralho. CCNA, CCNA2, vale a pena? Cara, CCNA é uma parada que você... Que você vai aprender pra caralho. Vai aprender muito. Vai aprender muito. CCNA pra mim é o principal, assim. Você pode sair... Você sai do zero ali e você já vai saber como é que tudo funciona. Só que eu acho que não espere algo que você vai ser valorizado pelo mercado não, cara.